o olá galerinha e hoje galera vem caçar juriti pessoal aqui no barreiro surpresa é essa pessoal mas secou e eu ficava lá só tem a tocar lá tenta tocar em aqui bem ali eu vim a última vez que eu falei galera que tava cheio a água passava ali ó mas juriti baixava lá para beber aí rolinha baixava lá e faz tempo que eu vim aqui pessoal bastante longe de casa e aí secou pessoal mas assim mesmo esse bairro aqui quando começar a chover a sangria pular é rápido para encher o riacho aqui vem de lá o riacho vem com bastante água aí aí sangra pular é isso aí pessoal eu vou subir aqui vou pegar o caminho de casa já tá bastante quente e vou procurar outro lugar pessoal para caçar aqui não tá bom não tá seco é isso aí pessoal encerra o vídeo e como de sempre né deixa aquele likezinho né e se inscreva no canal deixa aquela forcinha né eu vou lá pessoal